Olá, como você está? Eu estou muito feliz por ver você aqui porque agora a gente tem possibilidade para ficar até mais perto. Mas como? Agora você pode se tornar um membro do canal e receber coisas exclusivas só para apoiadores do canal Olga do Brasil. Muitos stickers e emojis exclusivos. Acesso antecipado aos novos vídeos. Meus fotos e postagens exclusivas na comunidade do YouTube. Menções em meus vídeos e transmissões a vivos exclusivas só para membros do canal. E não só isso. Essas são algumas coisas. Lista completa você pode ler aqui embaixo. Sua ajuda para o canal é muito importante e vai dar minha motivação para fazer até mais vídeos incríveis só para vocês. Então você já está pronto para ficar um membro do meu canal? Segue as instruções aqui embaixo e vamos ficar até mais próximos. Beijos, gente. Até mais. Tchau, tchau.